E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 23, hoje o modo My Team. Vamos fazer aqui o último final de semana com corrida sprint, grande prêmio do Brasil. Seguindo aqui esse meu calendário, dessa vez o grande prêmio do Brasil não vai ser uma das últimas três corridas do calendário, né? Já que eu coloquei Portugal nesse calendário, então a gente ainda tem Portugal, Las Vegas e aí sim Abu Dhabi pra fechar o campeonato. As melhorias aí que eu comprei, vamos ver se tudo vai ser instalado lá em Abu Dhabi. Aí no campeonato de piloto já sou o campeão, Piastra é o segundo, depois o Russell, Verstappen, Gasly, o Novis, o Locom, o Pérez, o Durhan. Aí o Alonso que já aposentou, o Lawson, o Leclerc e o Albon. Aí seguimos com o Sargent, o Drugo, o Stroll, o Hamilton, o Sainz, o Magnussen, o Bottas, o Tsunoda, o Nick DeVries e o Goriuzzo. Nas equipes, a minha equipe liderando, depois a McLaren, a Mercedes, a Alpine, a Red Bull, a Aston Martin, a Williams, a Ferrari, a Haas, a Alfa Romeo e a Alfa Tauri. Então vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo. Hum, vai ter chuva no quadro e na sprint? Será que é isso mesmo? Nem aparece a previsão do tempo. Mas o que importa é a corrida principal, né? A corrida principal não vai ter chuva. Enfim, estamos explicando aqui o meu formato de vídeo pra final de semana com a corrida sprint. Vocês vão ver aí o resultado do primeiro treino livre. O finalzinho das minhas melhores voltas no Q1, Q2 e Q3. O meu resultado no segundo treino livre. E a gente vai se encontrar daqui a pouco já na corrida sprint. E a gente vai se encontrar daqui a pouco já na frente. A sessão terminou. Então vamos rever o nosso top 3. Mestre dos ajustes, Russell e Lando Norris. Infelizmente chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. E a gente vai se encontrar daqui a pouco já na frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Restam duas voltas de combustível. 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 E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Mestre dos ajustes, Russell e Lando Norris. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio. Mestre dos ajustes, Russell e Lando Norris. Mestre dos ajustes, Russell e Lando Norris. É hora da gente lembrar do nosso top 3 que são Mestre dos ajustes, Norris e Max Verstappen. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau! 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 dos ajustes se alinha na pole e largando ao lado está o george russell percorrendo o restante do grid temos norris o oscar piastre verstappen pérez leclerc gasly álbum botas hamilton duhan é isso aí meus amigos consegui a pole position a corrida sprint vai começar com chuva e depois a que vê se vai dar tempo é da pista secar tem muito o que fazer não começar logo aí está a volta de apresentação do sprint de hoje já começou com o pneu intermediário até pensando se a pista para secar de colocar pneu médio né mas tomara que a corrida isso seja realizado assim a chuva que daí guarda a pena estamos quase prontos para começar o sprint os carros estão assumindo suas posições no grid e os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais e aí guarda né pneu slick para usar na corrida principal o inglês concursão inglês interlagos os últimos chegando vamos então para a largada da corrida sprint e aí e aí e aí e aí e aí o mês de passeio e aí o que vai do bem continua assim e mais uns 10 minutos de chuva 10 minutos pneus intermediários parece mais rápido por enquanto o 10 minutos baixinho vai passar vamos ver se parando de chover se vai dar tempo da pista secar todo mundo aí tem que colocar o pneu slick nessas primeiras voltas meu carro vai render uma maravilha mas aí depois quando o pneu começar a esquentar vai começar o problema e aí e aí tem mais de um segundo de vantagem no osso sempre lembrando na corrida de sprint não conta melhor volta e aí e aí e aí aqui o motor que eu troquei troquei lá no méxico e aí e aí e aí e aí já rodada rodada e aí 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 e o DRS foi ativado, o DRS agora está ligado ao meu azar mas dá para aguentar, duas voltinhas só tem que torcer para o pneu respirar nas retas não sei como é que aqui no F1 23 não tem mas aquela opção de tirar, a gente tirar a superfície e a carcaça a temperatura da superfície e carcaça infelizmente não tem, como tinha até o F1 22 estou gravando isso aqui antes do grande prêmio de Las Vegas então já estou ciente de que a F1 não só a F1, mas a EA através aqui do F1 23 vai fazer uma grande ação de promoção do grande prêmio de Las Vegas parece que vai vir uma semana aí com várias recompensas no jogo o grande prêmio de Las Vegas, eu sei que por exemplo a Ferrari deve vir inteiramente vermelha e branca para essa corrida a carga da bateria está alta vamos usar mais esse botão de ultrapassagem estou gravando esse vídeo aqui na na quarta-feira dia 8 a Ferrari apresentou até o momento que estou gravando esse vídeo aqui apenas um macacão vermelho e pronto resta a pintura do carro e aí está no rádio a distância do companheiro de equipe atrás de você é de 9.1 segundos e aí torcer para que dessa vez a pintura da Ferrari em Las Vegas seja algo para a gente resgatar aqui no jogo bom para que seja né provavelmente o sonho ele até aqui também com um capacete especial é de burro a gente com pintura diferente a gente já sabe a pintura eleita pelos fones na internet enfim olha só a minha pista vai se ficando cada vez mais ó daqui a pouco esse se tivesse mais alguma para cerca de duas voltas se tivesse mais algumas voltas esse pneu aqui ia ficar inteiramente vermelho até o pneu traseiro já está esquentando ó olha isso ainda bem que é a última volta tá aí consegui a vitória na sprint belo estilo de pilotar que arrojo estamos contentes com esse desempenho é consegui segurar os caras né e o Piaço foi eleito piloto do dia o mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato o grid está definido agora só falta corrida amanhã estaremos ao vivo com todas as emoções então não perca até lá então tá aqui por enquanto a somatória dos pontos no final de semana de sprint o vencedor levei oito pontos o Piastri sete o Russell terceiro levando seis pontos o Verstappen cinco pontos o Leclerc quatro o Gasly três o Bottas dois e o Albon um ponto e aí se não tiver nenhuma punição no grid isso vai ser o grid da corrida principal aí lógico que do Duha pra baixo ninguém marca pontos o Lawson foi décimo quinto e aí a gente vai até o Goniuzu que ficou na última posição destaque ali pro Pérez e pro Nobils né que largaram na frente e rodaram e caíram lá pra trás as equipes também ó no campeonato de pilotos não mudou muita coisa as equipes também não então a gente vai se encontrar daqui a alguns segundos já na corrida principal a Fórmula 1 volta a São Paulo mais uma vez com o palco preparado para o que promete ser mais um clássico GP do Brasil Sebastian Vettel conquistou o seu terceiro campeonato aqui em 2012 em 2016 Max Verstappen nos ofereceu uma das melhores corridas com pista molhada de todos os tempos Interlagos é a corrida de hoje um circuito histórico de 4.35 km e um dos poucos trajetos do calendário em sentido anti-horário são 15 curvas no total 9 para esquerda e 6 para direita com uma sessão técnica no meio levando a um setor 3 de alta velocidade que chega na melhor oportunidade de ultrapassagem entrando na curva 1 é hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem o mestre dos ajustes se alinha na pole e o Oscar Piastre fecha a linha da frente continuando com o grid nós temos Russell Leclerc Gasly Albon Duhann Stroll Hamilton Locom Verstappen Sargent Tsunoda Magnussen Sainz O Liam Lawson Norris Joe Drugovic Perez De Vries E Valtteri Bottas começa a corrida no final do grid Está quase na hora das 5 luzes vermelhas se apagarem Vamos ver quem vai liderar hoje Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson que está ao meu lado hoje aqui na cabine Que tal a gente começar com a conversa sobre o Charles Leclerc Ele teve que trocar a caixa de câmbio né Nunca é bom começar um grande prêmio tendo que encarar uma punição no grid Pensando pelo lado positivo Pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás Vamos lá Ae, beleza Minha mágica de combustível Vamos lá Aí está A volta de apresentação começa e a empolgação está aumentando enquanto nos aproximamos do começo da corrida Qual equipe chegará no topo? Quem terá as estratégias certas para a corrida de hoje? Vamos descobrir logo Só eu, Gasly, Magnussen e botas de pneu médio Estamos quase prontos para começar a corrida Os carros estão assumindo suas posições no grid E os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais Mas eu estou com pneu médio com a intenção de fazer a segunda metade da corrida com pneu macio E aí o grid já se formando E a gente então vai ter a largada autorizada para a corrida principal aqui em Interlagos Que largada do Almo, hein? Olha o Almo ali na quarta posição Que largada do Almo, hein? O Leclerc tem um segundo Acho que eu não vou dar um mole desse para o Leclerc, né? Parar exatamente na metade da corrida na volta de 18 Ah, está bem carregado de combustível O Leclerc tem um mole desse para o Leclerc Agora tem queimado essa gordura Essa gordura extra Está aí a primeira volta aí O Leclerc, o Leclerc, o Almo e o Piastre Dessa vez o Leclerc não rodou, né? Aqui no Laranjinha Ele teve, né, um problema hidráulico na volta de apresentação na corrida da vida real E aí... E aí simplesmente o volante dele não respondeu ao comando dele Por isso que o Leclerc derrotou e bateu lá no Laranjinha Ainda na volta de apresentação A corrida da vida real O Leclerc Vamos ver aqui, ó Opa! Nossa, eu fui fechar o Leclerc Mas ele foi mais rápido do que eu esperava Mas ele foi mais rápido do que eu esperava Opa! já passa o álbum porque aqui no misto do circuito eu consigo guardar a bateria para usar lá naquele grande complexo da reta levando o café até chegar no S do Senna e eu abro vantagem agora vamos ver quanto tempo o álbum consegue se sustentar na 5ª posição e agora é que o álbum seja engolido e dessa vez o Leclerc não está vindo para me atacar mas é mais provável olha o Russell, ele só vai tentar vai dar o Russell nada, deu o Leclerc na entrada do Laranjinha o Leclerc prevaleceu na frente do Russell é isso aí meus amigos vamos aqui na na metade da corrida o pneu sofreu bastante né está na hora de parar está muito pesado vamos ver se eu ainda mantenho a liderança vai 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 parada fantástica foi mais rápida do que nós esperávamos fim da estratégia de pit stops leve esses pneus até o fim agora olha muito no limite hein ó muito no limite para voltar na frente do do Russell mas enfim, as Red Bulls cresceram né as Red Bulls cresceram aí na na corrida olha o Hamilton já na 4ª posição o Pérez e o Noves que rodaram né na corrida na passagem que uma parte dessa energia o Pérez e o Noves que rodaram lá na corrida os 20 já estão aí também a corrida tranquila até agora sem nenhum abandono tinha quase 5 segundos de vantagem pro Russell antes do pit stop e agora eu imagino que o carro mais leve o desgaste do pneu vai ser menor e agora eu imagino que o carro mais leve o desgaste do pneu vai ser menor olha só o jogo aqui também ó o peso do carro o trabalho essa é a nova volta mais rápida da corrida o carro já tá ficando bem mais leve que vai ajudar a gerenciar o desgaste do pneu o destapen agora fazendo tentando né fazer outra passagem em cima do o leclerc o falso tá na 14ª posição no momento o papo para grama e essa atualização da corrida vou tentar apresentar duas é isso aí meus amigos vamos aí para as últimas três horas e olha o devis aí rodando tudo limpo o remmilton se recuperou tá em terceiro agora a defesa ali rodou mas já voltou mas tomou volta o tsunoda foi até o momento único piloto que abandonou a corrida o motor quebrado apesar das condições do grid apesar das condições no grid gente a gente tá tendo uma corrida tranquila vocês se lembram né que quando eu saí do box eu saí do box o jorge russell colado atrás de mim agora a minha vantagem já tá chegando próximo dos 11 agora passou dos 11 segundos tá perfeito final de semana inteiro eu vou liderando de ponta a ponta né porque eu liderei todas as voltas da corrida sprint eu vou liderando agora todas as outras da corrida principal então sendo assim totalizando 48 voltas na liderança em combustível para cerca de 3 voltas vai ter lá você rapidinho a gente já vai abrir já vai abrir a última volta a carga da bateria está alta vamos usar mais esse botão de ultrapassagem vai pegar o lausson abandonando aí já encostou ali na descida do lago é tá aí ó lausson abandonando essa é a sua última volta última volta da corrida essa posição o devido vai pegar apesar de estar uma volta atrás o devido vai pegar a posição do lausson cuidado alguém saiu da pista sua frente tem uma bandeira amarela à frente eu consegui enxergar o carro do lausson e logicamente que nessa última volta o russell tá ali apertando o pé olha o desgaste do pneu tá melhor do que eu imaginava né o leão saiu da corrida o pneu tá quente mas aqui não tá fazendo não tá fazendo tanta diferença não vai pela curva do café tá aí vitória em casa bom trabalho primeiro lugar corrida ganha mandou bem aí de ponta a ponta né 48 voltas na liderança contando as 12 da sprint não só a vitória de hoje mas o mundial também que temporada espetacular que temporada espetacular eles tiveram parabéns a toda a equipe me fala anthony como ele conseguiu conquistar essa vitória ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista eu acho que sua habilidade de se manter calmo mesmo durante as partes mais difíceis da corrida fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade sejam bem-vindos ao pódio os três melhores pilotos de hoje que belo esforço deles em uma corrida muito difícil aí mais uma vitória vitória em casa 48 voltas na liderança e vamos ver se agora a minha equipe conquistou né o título de construtores por antecipação e daí vão restar 36 né que cada final de semana 43 mais ou menos aí 130 pontos em jogo acho que conquistamos o título de construtores mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato vamos conversar anthony quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia pra mim é mestre dos ajustes vamos dar uma olhada na tabela de construtores bom que final para mais um fim de semana de corrida agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima então tá aí a somatória dos pontos somei a pontuação máxima do final de semana de sprint 34 pontos Russell 24 Piazza 19 Verstappen e Hamilton 15 Leclerc 12 Gasly 9 Albon 5 pontos o Bottas e o Norris 2 o Stroll 1 ponto apenas 11 pilotos marcando pontos nesse final de semana e está aqui o resultado da corrida principal vitória minha Russell 2 Hamilton 3 Piazza em 4 aliás Hamilton 3 Piazza em 4 Vestappen 5 Leclerc 6 Gasly em 7 Albon em 8 Norris em 9 e o Stroll completando aí a zona de pontuação em 10 no campeonato a briga pelo vice vai ficando ali né polarizada entre o Piastre e o Russell aí Verstappen Gasly Norris Ocon Pérez o Durham o Leclerc Alonso Lawson ali aí a gente vai seguindo a tabela até o God e o Zu na última posição as equipes a minha equipe não sei daqui a pouco eu vou ver se a minha equipe conquistou o título de construtores ou se ficou para Portugal a McLaren a Mercedes a Alpine a Red Bull a Aston Martin a Williams a Ferrari a Haas a Alfa Romeo e a Fatale então vamos avançar ver aí o complemento no final de semana com os pontos de recurso ver aí como é que a gente está de rivalidade contra o Leclerc e ver o que acontece antes da gente ir para Portugal e aí voltamos fiz 6x2 no Leclerc e na ah subiu aqui o troféu então com esse resultado aí de Interlagos ainda fiquei na dúvida vocês não podem ver mas subiu o troféu aqui para mim a minha equipe então conquista o título de construtores vamos ver né se o carro melhora de desempenho a ver se o Lawson consegue pegar o top 10 no campeonato aí eu vou comprar uma última melhoria de pontos de recurso e aí depois eu vou tentar comprar pelo menos uma melhoria para reduzir a chance de falha em alguma peça do carro visando a Abu Dhabi vou renovar acho que eu só vou trocar de patrocinador secundário na virada da temporada vou ver aqui geração acho que eu vou comprar geração de ponto de recurso aqui em aerodinâmica aí o controle de qualidade eu vou comprar depois ó já estou ali já mais de 3 mil pontos de recurso já estou acumulando os pontos tudo bem as novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo grande prêmio não mudou muita coisa né está todo mundo focado em melhorar o carro para a terceira temporada mas veio uma melhoria aí para combustão interna na durabilidade e aí a gente chega pela primeira vez aqui no F1 23 para correr no modo Maitim em Portugal no autódromo de Portimão então é isso pessoal se vocês gostaram aí do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre está tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo